Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar A janela aberta e o corcubado regentor Que lindo, quero a vida sempre a vir Como você apertou no mim até o apagar Da velha chama Eu que era triste, descrante desse amor Ao encontrar você conheci Qualquer felicidade vem Eu que era triste, descrante desse amor Eu que era triste, descrante desse amor Eu que era triste, descrante desse amor Um cantinho violão, esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar Da janela ver se o corcumando o vento Que lindo, quero vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagado da velha chama Quero que era triste, desviante desse mundo Ao encontrar você, eu conheci Que felicidade, meu amor 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 Obrigado 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 Obrigado